Já faz 16 anos que ex-funcionários do Hospital Nossa Senhora da Paz em Rio Preto aguardam o pagamento de direitos trabalhistas desde o fechamento da unidade. Agora um acordo na justiça abriu uma concorrência que vai tentar encontrar um comprador para o imóvel. Simone espera desde 2002 receber direitos trabalhistas do Hospital Nossa Senhora da Paz em Rio Preto. Quando a unidade fechou as portas, ela trabalhava como recepcionista há seis meses e a filha dela só tinha dois anos. Nós não recebemos o valor do salário na época, do mês, nem o acerto. Então foi uma situação complicada para nós, porque nós tínhamos dívidas para pagar, ficamos sem o emprego e ficamos sem aquele valor que seria nosso por direito. Então foi uma situação, foi uma época bem complicada. Além da Simone, pelo menos 200 ex-funcionários aguardam justiça há 16 anos. O hospital não pagou os salários atrasados nem as rescisões contratuais. Quando resolveram fechar, os proprietários alegaram que não tinham receita para as dívidas. Só os débitos trabalhistas ultrapassam 12 milhões de reais. São salários atrasados e as próprias verbas rescisórias. Em alguns casos, tem adicional de insalubridade, horas extras, de 30 mil reais a 200, 300 mil reais, dependendo do cargo, da função e do tempo que trabalhou no hospital. Em 2004, o imóvel de 12 mil metros quadrados foi leiloado por 4 milhões e 600 mil reais. Mas esse valor foi contestado por advogados que consideravam o valor baixo. Aí, agora, depois de um acordo, a justiça abriu uma concorrência e estabeleceu o limite mínimo de lance em 30 milhões de reais. Esse valor seria o suficiente para quitar todas as dívidas trabalhistas. O objetivo maior é que todos os credores trabalhistas recebam. O remanescente, quanto mais, melhor. Porque daí a gente vai pagar outros credores, especialmente fiscais e previdenciários. E os credores privados ou cíveis, como se diz normalmente, seriam pagos depois. Os empresários interessados vão depositar os valores em envelopes lacrados que vão ser abertos no Fórum Trabalhista de Rio Preto em uma sessão pública. Quem oferecer o maior valor ou pagamento com o menor número de parcelas vence a concorrência. Até agora eu já mostrei para quatro interessados. Três do segmento médico e um não. Como tem 90 dias ainda até o fim da alienação, o pessoal está vindo, mandando engenheiro, avaliando a estrutura. Eu creio que deve vir envelopes com propostas só no último mês, alguma coisa desse modelo. Mas caso não apareça nenhum interessado até o dia 16 de maio, data limite para a apresentação de propostas, o imóvel pode novamente ir a leilão, o que poderia arrastar o processo ainda mais. No momento, o que resta é esperança. O que a gente trabalhou, o que foi depositado, o que é de direito, né? Tanto é que eu entrei na ação coletiva junto com os outros funcionários e, na verdade, é o que é direito nosso.